Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Polêmica, Leila Pereira detona W Torre e enfatiza descaso com Palmeiras e Allianz Parque. A mandatária foi bem sincera ao cutucar a responsável pelo Allianz Parque. O Palmeiras entrou em campo neste sábado 24, contra o Mirassol na Arena Barueri pelo Paulistão. O Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Breno Lopes. Com resultado positivo, o Verdão garantiu de forma antecipada a classificação às quartas de final do Paulistão, algo que foi muito elogiado por Abel Ferreira, que também se derreteu por Aníbal Moreno. Porém, nem tudo foram flores na partida. Antes do jogo, caiu uma chuva torrencial que prejudicou muito o gramado da Arena Barueri, além de ter deixado o acesso dos ônibus das delegações alagado. O time palmeirense não vem jogando em seu estádio porque o Allianz segue interditado por conta da manutenção do gramado. A situação deixou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revoltada. A mandatária não escondeu sua insatisfação perante aos problemas da Arena Barueri e de todos os problemas no Allianz. Com a situação da Arena Barueri, Leila que é dona da empresa que é responsável pela administração da Arena Barueri, e foi questionada sobre o tema, ela se demonstrou muito irritada com toda a situação com a administradora do Allianz Parque. Se não fosse o problema do Allianz Parque, que causa ao Palmeiras um prejuízo milionário, que a Real Arenas terá de arcar, a Arena Barueri estaria fechada para obras de infraestrutura e gramado, para evitar estas inundações, que não são de agora, iniciou Leila, em entrevista à Gazetv. Não tenho dúvidas de que a Arena Barueri daqui a um tempo vai ser uma das melhores arenas do estado de São Paulo, afirmou a presidente palmeirense sobre o futuro do estádio. Já vínhamos reclamando há bastante tempo sobre a precariedade do gramado do Allianz Parque, da falta de manutenção. Mas como todos sabem, o principal objetivo da Real Arenas é a realização de shows, não são jogos do Palmeiras, como temos visto, completou em relação ao Allianz. Leila não parou por aí a detonação da W Torre, enfatizando cada vez mais sua indignação. O torcedor tem de ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria, indagou. O Pacaembu está em obras, teríamos de ir para o interior. Ainda bem que temos Barueri. Se não fosse o problema gravíssimo no Allianz Parque, hoje Barueri estaria em reformas, disse Leila Pereira. O Pacaembu chegou a ser levantado, porém suas obras ainda não têm prazo para o término. O Allianz passa por troca de gramado que vem diretamente de Portugal e até o final deste mês deverá ficar fechado. A expectativa é que até o início do mês o processo seja finalizado, conforme informado pela W Torre e a Soccer Grass. Opinião. Ex-Flamengo pode ser o substituto ideal de Hendrick no Palmeiras. Jovem atacante rumará ao poderoso Real Madrid no meio da temporada. O Palmeiras perderá Hendrick no meio do ano. Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o jogador rumará ao Real Madrid para a próxima temporada do futebol europeu. Apesar da pouca idade, o jovem jogador já é considerado peça fundamental no time comandado por Abel Ferreira. Na atual temporada, soma um gol nos dois jogos em que atuou. Hendrick perdeu algumas partidas devido ao pré-olímpico. No entanto, apesar da presença da estrela do Palmeiras, o Brasil não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Fato é que o Palmeiras ainda terá muito pouco do jogador até que a saída aconteça. Dessa forma, um nome bastante conhecido pode surgir como opção para substituir a jovem estrela. Trata-se de Rodrigo Muniz, que vem se destacando com as cores do fúlion. Atacante de mobilidade, o ex-jogador do Flamengo poderia cair como uma luva no time de Abel Ferreira. Entretanto, para conseguir um acordo, o Verdão teria que investir pesado. Nesta mesma janela de transferências, o Grêmio tentou fechar a contratação, mas esbarrou na alta pedida do time inglês. Rodrigo Muniz tem apenas 22 anos de idade e vive seu melhor momento na Europa. O atleta vem se consolidando na Premier League e soma quatro gols nos últimos três jogos. Vale relembrar ainda que em 2021, o avançado também somou bons números antes de ser vendido pelo rubro negro. Nove gols marcados e uma assistência fornecida em 25 jogos. Palmeiras pode fechar com um grande nome argentino em negócio de 100 milhões de reais. Clube paulista segue de olho no mercado da bola mesmo com poucos reforços contratados. O Palmeiras tem um novo alvo no mercado da bola. Um dos clubes da elite do futebol brasileiro que menos contratou para 2024, o Verdão segue atento às oportunidades. A torcida, inclusive, segue na bronca com Leila Pereira e sua diretoria pela pouca quantidade de nomes contratados. Até o momento, apenas três reforços foram anunciados oficialmente. Um deles, inclusive, ficará afastado dos gramados por um bom tempo. Bruno Rodrigues acabou se lesionando logo em seu segundo jogo com as cores alviverde. Enquanto isso, Abel Ferreira segue trabalhando com o que tem disponível. Na última rodada do Paulistão, o Verdão empatou com o Corinthians pelo placar de 2x2. Entretanto, Leila Pereira está atenta ao mercado da bola. Isso porque, conforme revelado pelo portal Eu Craque Deportivo, o Palmeiras está de olho em um importante jogador argentino. Segundo o portal, o Verdão está na disputa com clubes como Benfica e Inter de Milão pela contratação de Agustin Giai, considerado uma das maiores promessas do futebol argentino. Giai, que pode atuar tanto como lateral-direito quanto como meia-direita, tem apenas 20 anos de idade, mas já é titular absoluto do São Lourenço, somando seis jogos em 2024. Desde que subiu ao time profissional, são 70 jogos disputados com um gol marcado e uma assistência fornecida. Para a liberação, o São Lourenço deseja receber 20 milhões de dólares, quase 100 milhões de reais. Palmeiras, rival paulista atravessa o Verdão e contata o atacante William José do Betts. Atacante era alvo do Verdão, mas pode pintar em outro gigante do futebol paulista. O Palmeiras, diferente de outras janelas, iniciou o ano anunciando alguns bons reforços para o já poderoso elenco de jogadores do técnico Abel Ferreira. Nomes como Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues, foram anunciados como reforços em negociações sigilosas e que surpreenderam a torcida. Entretanto, uma das posições mais cobiçadas pelo time, a de centroavante, seguiu sem novidades, com o William José do Real Betts, sendo o último nome tentado. Contudo, o Verdão acabou esbarrando em alguns entraves no negócio e agora, pode ver o artilheiro fechar com outro grande clube do futebol paulista. Trata-se do Santos, que segundo a apuração do jornalista Anderson Laria, do Baixada Esporte, busca novas opções para o seu setor ofensivo e analista o atleta. Inclusive, ainda de acordo com a fonte, o Peixe fez uma sondagem formal pelo atacante, visando obter informações sobre os valores em torno de sua contratação. Vale ressaltar que o William já passou pelo Peixe por empréstimo no ano de 2013, onde anotou cinco gols em 25 partidas disputadas com a camisa alvinegra. Nesta temporada europeia, o brasileiro acumula 31 jogos, com 11 gols marcados e três assistências distribuídas, totalizando 14 participações. Manda o Rony e traz ele. Negociação perfeita. Torcida do Palmeiras se manifesta na web sobre jogador. Torcedores pediram jogador nas redes sociais após situação polêmica viratona. Nenhuma derrota. Essa é a campanha do Palmeiras comandado pelo técnico Abel Ferreira neste começo de temporada, somando cinco vitórias e quatro empates. A equipe vem fazendo seu papel dentro de campo, por mais que venha de um empate amargo no clássico contra o Corinthians em 2x2 pelo Campeonato Paulista. A diretoria ainda busca algumas soluções em seu elenco, visto que em breve terá a saída de Hendrick, e quer um atacante para repor a saída do jogador. É verdade que o time já gastou 89,3 milhões de reais em cinco reforços para a temporada. O meia Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues, o meia Rômulo, o lateral esquerdo Caio Paulista e o atacante Lázaro. Diante da situação que o treinador Abel Ferreira pediu em entrevistas coletivas uma reposição para Hendrick, foi a deixa para a torcida pedir Chiquinho Soares. Ele tem sido criticado pela torcida do Botafogo, com a equipe vindo de desempenhos ruins, além da demissão do técnico Tiago Nunes. Os muros do estádio Newton Santos amanheceram pichados nesta sexta 23, pedindo a saída do jogador e criticando o time. A torcida do Palmeiras se manifestou nas redes sociais e parte dela gostaria do jogador no elenco. Confira abaixo, Siki. Claro, nas mãos de Abel meu amigo, meu centroavante reserva é o Rony, óbvio, lógico. Contrato dele acaba esse ano, com certeza. Manda o Rony e traz o cara, negociação perfeita. Outra parte da torcida já não gostaria da possibilidade de ter o jogador do Botafogo no elenco. Sai fora, pipoca, não, já temos problemas demais no ataque, chega de bagres na SEP, não se faz uma pergunta dessa. Chiquinho na SEP? Brincadeira de mau gosto. E você, torcedor? O que você acha da situação de Chiquinho Soares? Deixe a sua opinião nos comentários.